Carlos? Perdi o jantar? Mas hoje é o dia das surpresas. Entra, fica à vontade. Só um pouquinho. Carlos, você veio tomar um drink e bater um papo ou você tá fazendo um servicinho extra, veio buscar a louça do restaurante? Eu vim tomar um drink mesmo. Pontualmente, doutor? Sim, pontualmente. Você é de uma pontualidade irritante. Pode levar. Obrigado, senhor. Boa noite. Olha, você perdeu um belíssimo jantar. Não, ele não perdeu o jantar. Ele não foi convidado. E olha que além de não ter sido convidado, tudo indica que eu apareci na hora errada, não? Não, não, você nunca aparece na hora errada. Pra ela, pra mim, você apareceu numa hora erradíssima. Olha, eu não sou saudosista, não, gente, mas vendo nós três aqui, dá pra lembrar com saudade dos velhos tempos, não é? Se dá. É, quando a gente tava organizando nossas vidas profissionais. Pensando na clínica. Sheila, você não vai sair, não, né? Olha, eu... Eu vim andando pelo calçadão. Eu vim do mirante do Leblon até aqui. Pensando em tanta coisa. Na minha vida que tá... vazia. Sem luz. Eu não sei. A verdade é que eu... Eu não tô sabendo por onde andar. Eu tenho tropeçado muito. Eu tenho... Tenho tido umas topadas violentas por aí. Não sei. Ou tá tudo escuro, ou eu tô ficando cego. Eu... Vocês dois são... Meus melhores amigos. Tão bons que eu nem sinto necessidade de outros. Sheila... Não sai da clínica. Aquilo lá é como um filho nosso, de nós três. E nenhum de nós tem cara de quem abandona filho. Eu só vim aqui pra te dizer isso. Eu não sou muito efusivo, você sabe? Efusivo? Você é fechadão. Parece uma ostra, Carlos. Eu quero te pedir isso... Em nome do nosso amor. Do nosso amor de outros tempos. Opa. Preferia que você tivesse terminado diferente. Então. Diz pro nosso filho... Que a mamãe... A mamãe dele não vai abandoná-la. Eu fico na clínica. Bico, bico, surubico... Quem te deu tamanho bico. Ai, Deus. Opa. Ele vai ter conhecido e... Frاخ organisou. Leis do nosso pai até dos dias foram tão cycles para viver cuí Campo. Oxe. Opa. 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 Comenta. A vera. Amém. Amém.